Música Muito obrigado, muito obrigado pelas presenças a cada um, ok? É verdade! Música Dia 20 de maio de 2012, mais um dia, mais um dia especial para o Consciência Exatual Certo E que aí mano, já são quase 5 da manhã e vocês estão aqui, muito obrigado de coração Música Às vezes a gente se despede de alguém que vai viajar, que vai voltar Às vezes a gente se despede de alguém que vai para o recanto Música 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 Música